Olá pessoal tudo bem aqui no que falou Bernardo e hoje gente eu vou gravar meus 95 DVDs que eu comprei lá na Americanas mas antes eu quero dar um abraço pro meu amigo Puffo Coelho tá bom Puffo meu primeiro DVD que tá aí é o Tarzan frente a lombada e atrás vamos tirar aqui o papel que tá lacrado tava bem barato gente ele tava um real você não fui pra celular tava dois e tal mas eu não confundi original colorido o próximo que hoje é o as viagens de Gulliver frente a lombada e atrás vamos lá aqui para deixar passar o novo disco original e colorido próximo que hoje é o os carrinhos edição de colecionador frente a lombada e atrás vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá original colorido e aí próximo que hoje é o os carrinhos 3 velozes e curiosos frente lombado e atrás vamos lá até a original colorido e o último que hoje é o transformers amado eu acho que é assim frente, lombada e atrás vamos deslacrar é galerinha, tô vendo que o Bernardo vai ter que limpar essa sala todinha, porque aqui em casa é assim, sujou, limpou e eu tô vendo a baguncinha que ele tá fazendo, ó um monte de plástico não e o DVD original, colorido e arte interna e o DVD somente quanto na americana, Bernardo? um real ou seja, um real é um real igual no iPhone então foi isso, gente espero que tenham gostado desse vídeo deixe seu like compartilhe com seus amigos no WhatsApp Facebook e tal também se você é inscrito se você não ativou aquele sininho clique em todos pra ver todas as notificações de todos os vídeos que eu tô lançando fique com Deus um beijo um abraço e fui!